Oi gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo tipo foguete, zum, pum Eu não gostei dessa explosão, você fez zum, pum, e aí chegou a Emily Hoje o Davizinho vai conhecer a penteira Meu dente tá sujo Quem convidou ela? Ó, ó Ai, credo garota, noventa Hoje o Davizinho vai conhecer a primeira amiguinha dele Eu tenho ciúmes, o Davi não vai conhecer ninguém Eu sou amiga dele, porque eu sou a tia dele Ele não precisa de outra amiga, entendeu? Você tá doido, imagina ter uma tia e uma amiga assim Mozinha, ela tá levando o Davi embora Isso é toxico aí, meu amor Uns dois Mas agora a gente tá no shopping, gente Vamos fazer umas comprinhas pro Davi E depois vocês vão conhecer o Davizinho Cadê o Davi? Léo, cadê o Davi? Ai, Deus, cadê o Davi? Eu não sei nem cadê eu, gente Exatamente, gente, vamos fazer compras pro... Vamos fazer compras pro Davi Ah, vá dormindo Avistei a lojinha no grau Sabe o que eu quero? Toquinha e meinha Toquinhas e meilhinhas Porque o Davizinho quer comprar tequinhas e meilhinhas, gente A gente vem pro shopping e a gente não consegue Já foca o Davizinho andando de carro A gente vem pro shoppingzinho e a gente não consegue ficar sem comprar coisinhas pro Davizinho, gente Porque ele tá capotado aqui dentro Mas mesmo assim ele vai ganhar presente Porque todo mundo gosta de dar presente pra ele O mozinho gosta de dar presentes O papai gosta de dar presentes A tia potenta gosta de dar presentes Não são presentes, são coisas que ele precisa E aí ele cresce e perde Mas a gente compra em números maiores Exatamente, gente Mas são coisas que o Davizinho tá precisando Que a gente vai comprar lovinhas e toquinhas Lovinhas é ótimo Onde é que compra pro Davi? Gente, a cat tá ali, essa grinha tá ali Já estamos escolhendo algumas roupinhas O pessoal tá chegando agora também com sorvete aqui A Emma tá ali naquele canto Já escolheu um monte de roupinha pra dar vizinho E, mano, vou pedir opinião de vocês O que vocês acharam das roupinhas que a gente vai pegar da vizinho? Mano, deixa eu te falar uma coisa antes Deixa eu te falar uma coisa antes Eu fui comprar um McDonald's E eu comprei sabor papelão Porque essa colher de papelão aqui tem gosto de papelão Deixa eu te falar uma coisa Todo mundo quer falar alguma coisa? Você não vem me passar gripe não, garoto Vamos lá, ó Olha isso aqui O que vocês acham? Vem a toquinha e o conjuntinho junto É pra quem? O Davi O Davi? É pra mim É pra mim Aqui, ó Pra mim Eu vou bater, né? Olha só, gente Aí tem esse aqui também, ó De nuvenzinhas Eu acho que você tem que perguntar pro Davi Porque quem vai usar essa roupa é você? Não é você É a Keto? Não é a Keto? É o Davi E aí, mamãe Eu vi esses outros aqui, ó Que se é que o pessoal foi embora O pessoal não quis nem esperar, ó Mas eu vi esses aqui também, ó Esse aqui Gente, a gente vai levar essa toquinha aqui E esses conjuntinhos que já vem com a toquinha e etc Mostra as laranjinhas Mas você não mostrou laranjinha? Ah, você pegou de 6 e 9, né? Exatamente Olha, gente Que coisa mais linda Amei esse conjuntinho, gente Davi daqui a pouco tá mais estiloso que eu Ele já é mais estiloso que eu Já compramos as coisinhas pro Davizinho, gente O Davizinho tá aqui, ó No colo do papai Ele tá com um soninho, ele tá doidinho pra ir pra casa da primeira amiguinha dele, né? Que a gente não vai revelar pra vocês ainda Mas a gente vai revelar até o final desse vídeo, pode ter certeza Então agora a gente vai dar mais uma rodadinha Vai tentar achar mais umas toquinhas pra ele Porque infelizmente a gente só achou dessa cor E as que estão nos conjuntinhos E agora, mamãe, a gente vai tentar encontrar o quê? Mais toquinhas de banca, cinza, peta Vamos, vamos, vamos Porque a gente ainda tem que ir lá pro Davizinho conhecer a amiguinha dele Vamos, vamos, vamos Gente, já pegamos tudo que precisava Já estamos indo agora Nem, mozinho Eu já amei Eu já amei tudo E agora vamos ir lá pra casa da amiguinha do Davi Gente, eu tô muito ansiosa pra ele conhecer Pra ver como que vai ser a reação Já comenta aqui embaixo como que vocês acham Que vai ser a reação do Davizinho E outra, gente Fica uma hora e pouquinho daqui Então a gente vai ter que fazer uma mini viagem pra chegar lá E a gente vai pra lá agora E nós chegamos, pessoal Eu só segui comendo, porque eu sou desses Eu segui comendo, porque eu tô com fome E mais uma coisinha Antes da gente falar quem a gente veio visitar Quais papais são Vocês vão tentar descobrir Exatamente Vamos dar uma dica A mamãe, o que aconteceu? Você não deixou falar? Por que você não deixou falar? Pois é Ah, desculpa Mas é porque esse vídeo tá tipo um foguete Então agora bora adivinhar As maritacas, gente Tem maritaca aqui Tem maricraca, gente Essa é a primeira dica Tem o quê? Maricraca Ó Vocês já tão vendo aqui atrás dele Que tá a casa E é a casa, gente Porque tem um elevadão no meio da casa Pelo jeito vocês já viram Já viram o pé da pessoa lá dentro Deixa eu dizer Já é uma dica Vocês já viram o pé Porque aqui é tudo aberto Aqui também Ó, meu Deus Mostra pra mim Vira pra mim Vira pra mim Oi, gente Tudo bem? Eu botei a mão Vai aparecer lá também Cuidado, mozinha Não, não mostra não, mozinha Mozinha, vamos entrar pra dentro da casa Senão a gente vai mostrar quem é A gente vai entrar pra dentro da casa Senão vocês vão acabar descobrindo Quem são as pessoas E também já tá quase chegando Na hora do Davizinho Fazer a rotina dele Tomar um banho Né, conhecer o povo É minha primeira amiguinha Gente, o Davi vai conhecer A primeira amiguinha dele Filho Não, eu não Peraí Eu não gostei disso Não Mozinho, pega já Vambora Vambora Bora começar o motorzinho, né, gente Porque assim Antes o Davizinho conhecer a amiga dele Vamos ver a casa da amiga dele E tal Se tá tudo certo Aqui Cozinha Cozinha Ponto, apresentou Apresentou a cozinha Não, mamãe Mostra a cozinha com detalhe, mamãe Cozinha com detalhe Agora tá perfeito Vocês acham que eu mostrei a cozinha com detalhe? Comenta aqui embaixo Porque eu acho que eu mostrei a cozinha com detalhe Aqui Já tem bagunça aqui Nossa Bagunça? Bagunça não Isso daqui Isso daqui é presente Ou seja Esse aqui é rosa Então vocês já sabem Que é mamãe de menina Amiguinha Primeira amiga do Davi Ah, vocês já sabem Tecnicamente sim, mozinho Aqui tá Gente, a história da fralda é engraçada Como é que foi a história da fralda? Não mostra, mozinho Ai, gente Desculpa Eu sou péssimo O que que aconteceu? Ó A gente vem visitar a bebê A gente leva a fralda, né? Aí eu trouxe a fralda Só que assim Ó, ele foi pegar ali O que que acontece? A gente comprou uma fralda P E a N Que é a do Davizinho Que ele gosta que é essa daqui Meu mozinho não olhou a letra E fez o que? Eu abri a fralda errada Só que aí eu coloquei esse elástico aqui, gente Pra não perder a fralda Que eu não ia usar E trouxe E eu trouxe essa daqui também Que tava ali em casa e tinha sobrado Trouxe esse algodão Trouxe isso daqui Que eu já não tava usando Que era absorvente de seio E eu assustei a mamãe Que mamãe? A mamãe da amiguinha do Davi Ah tá A mamãe da amiguinha do Davi Faz uma dica A amiga do Davi tem uma mãe É, gente É isso aí Meu Deus do céu Mozinho 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 O que você tá fazendo? Mozinho Por que você roubou o Davizinho de mim? É porque eu vou apresentar ele pra amiguinha dele Num limite E quem falou que vai apresentar amiguinha pra ele agora? Ah, não agora não Não, eu acho que não É agora? Ah não Tem que terminar a casa A gente só me chamou vontade Mozinho Sou eu Opa Quase mostrei o papai da amiguinha do Davi Nossa Você quase falou o nome da amiguinha do Davi Eu quase falei o nome da amiguinha do Davi Mozinho, vamos apresentar amuzinho? Não Vamos apresentar a casa Olha a casa Você não apresentou o elevador que tem no meio da casa? Não dá pra ver que é um elevador Vamos passar pelos papais da amiguinha do Davi Quase falei o nome de novo Opa, meu Deus do céu Ó, vou passar rapidinho de lápis Opa Quem viu, viu Quem não viu, não viu Azar É um elevador Mamãe Eu babei, mamãe Papai, vou buscar um paninho Mozinho Vamos voltar pro elevador? Vamos voltar pro elevador Que agora eu já limpi a boquinha dele, gente Só que assim, mozinho Você vai andar no elevador, mozinho? Eu achei aquela parte amarela interessante A parte amarela? Mas não tem elevador ali, mozinho? Não, é um elevador Mozinho, eu vou testar o elevador Você vai testar o elevador? Foi o que eu disse Você vai sozinho Eu só tenho um bunzinho, papai Pelo jeito você não vai, filho Então vamos lá, gente Abre o elevador aqui Rapaz, abriu Ah, não, não foi luz, não Ah, não, foi luz, sim, gente Vamos entrar, então, no elevador aqui O elevador baixou Mãe, eu não vou pro elevador, não Vamos testar a escada A escada pode ser diferente Vamos ver se é diferente a escada Gente, que escada boa Tem uns furinhos na escada Não é pra ter furinho na escada, é? Eu não sei, mozinho Não é pra ter furinho na escada? Não Porque qualquer coisa, ó Prende o pé e põe aqui Os papais da amiguinha do Davizinho Vai ter que tampar isso da Elidia Vão ter que tampar os buraquinhos, viu? O papais da amiguinha do Davi Vai, mamãe, chega de enrolação Vamos revelar? Tá Ah, vai lá, então Não, calma, calma Vamos revelar pro par Eu vou trazer a mamãe primeiro Ah, beleza Eu vou mostrar Traz a mamãe, então Traz a mamãe, mãe Você acha que traz o papai Pra dar mais suspense que a mamãe Mas, assim Ela que tá carregando Ela que tá carregando Você falou que não nasceu Não, sim Mais uma dica A amiguinha do Davi ainda não nasceu Ô, mamãe Vamos lá O papai do Davi Tá aqui do lado, gente Tá aqui do lado E... Não, pera aí Tem que ter um mistério no negócio Tem que ter um mistério, entendeu? Eu vou mostrar uma parte Que todo mundo vai saber quem é Ah, esse mozinho Pelo amor de Deus Você não reconhecia a canela Agora sim, mozinho Vai, joga pro lado da câmera O Davizinho vai fazer a transição Uou Gente, esse é o papai da Evie Ele falou o nome Ele não pode revelar o nome? Já revelei o pai? Ele não sabe o nome Como assim? O papai tá ali? Mentira Ele tá nervoso, gente Ele tá nervoso Então, gente Revelado o papai Agora sim, né? Não, faz sentido Faz sentido A gente revelou o papai Mas aí revelou a mamãe Devia ter revelado os dois juntos Ô, mamãe Vem pra cá, mamãe A mamãe tava ali se verando Falando, pô Vocês não vão fazer mistério comigo, não Só que a gente revelou o papai Olha eu Aqui, ó Gente Aqui tá a amiguinha do Davizinho A primeira amiga do Davizinho Calma, calma Uma coisa importante Peraí Deixa eu ficar aqui no meio De vocês dois Com licença, com licença E o que é que são? Papais da Ivy Vamos Uma pergunta importante O Davizinho Vem ser o melhor amigo da Ivy, né? Será? Melhor amigo É, melhor amigo aceito Vai ser o melhor amigo Vocês vão deixar a Ivy viajar lá pra casa Sozinha? Sozinha não O Davi é menino Não O Davi é menino Acabou de perceber que o Davi é um menino Não, então não vai poder Galera, nada de viajar com o Davi Nem com o Ivy Entendeu? Um menino Não Minha filha só vai com isso Eu acho engraçado, gente Tipo assim, eu olho pro Davi e falo Esse menino vai dar trabalho Ele olha pro Davi e fala Esse menino vai dar trabalho É tipo essa diferença, entendeu? De som Essa bagaça Mas tudo bem, gente Agora tá apresentado, gente Davizinho já tá até no colinho Rapaz Viu como ela vai ser uma boa mãe? Ela tá carregando duas crianças ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Você já fez isso, cara? Já carregou duas crianças ao mesmo tempo? Ai, mãe Calma, calma Ainda não Porque Ela deve estar grávida Ela tá grávida! Ela tá grávida Aí carrega ela no colo Vai carregar duas crianças ao mesmo tempo Eu achei que a Ivy ia ter uma manguinha nova agora Uma menina Talvez, em breve, em breve Em breve, gente Ela não tá grávida Fiquei triste agora Os bebês da idade dela É tudo menino Todos os amiguinhos do Davizinho, gente A Ivy é a primeira menininha A primeira amiga do Davizinho Tanto que tá no título, né, gente? No título também Que é a primeira amiguinha do Davizinho Então, gente Revelado os papais da Ivy Davizinho também já deu um beijinho de amizade nela Ele tá muito animado Não para de conversar Vamos esperar essa animação acabar Dar um beijinho nele Depois a gente volta Como que vai ser a gentia E onde a gente vai dormir Porque a gente vai dormir aqui hoje Na casa da Ivy Meu Deus, vai dormir um beijinho na casa da minha filha Então é isso, gente Vamos esperar a rotina da noite Porque a gente vai dar banho no Davi Vai pôr ele pra dormir Vai ter que fazer muita coisa E no final No final da noite A gente volta com vocês, gente Pera, pera, pera Que depois vai ter um vídeo Que vai ser tipo um foguete Juntos Eu amei Alguns momentos depois A noite chegou, gente Davizinho tá aqui no colo da mamãe Já tá com o olhinho fechando Porque precisa tomar banho, mamãe A gente vai dar banho Assim que a gente comer Todo mundo junto O que a gente vai comer? A gente vai comer uma coisa Que se come à noite Tem algum padrão? Alguma coisa se come à noite? Sei lá Sanduíche Aí, por que sanduíche Não pode comer uma noite? É comida de vampiro? Ó, mamãe Eu quero saber Eu tô assim Eu vou tomar banho agora Mas eu quero saber Em que hora que a Eve Vai tomar banho A Eve, ela já tá na água Ah, tá Então ela não vai tomar banho? Não agora Ela vai tomar banho depois Vamos parar Vamos esperar ele subir A gente pode tomar Levar banho na nossa casa? Eu quero dois Ok Já voltou Ele voltou Foi rápido, amigão Você trolou ela, mano Você tá bem, hein, mano Caraca, gostei Assim, amigão Tá bom A gente já sabe Como o papai da Eve Vai brincar com ela É Ok Então, gente Agora os lanches Estão chegando aqui já Vai todo mundo comer Todo mundo já tá tranquilinho Depois a gente vai dar um banho Na Vi Que a gente vai mostrar O início do banho dele Pra vocês Porque não dá pra mostrar 100% E aí a gente vai botar Ele pra mim, gente Porque já tá chegando O horário dele em mim A gente não vai mostrar 100% Porque se você quer ver 100% É só voltar aí no canal Que tem a rotina completa Do banho do Davi Dos dois jeitinhos No chuveiro E na banheirinha Então não perde, gente Realmente é muito legal Agora vamos esperar o lanche chegar Brincadeira, vocês não vão esperar não, gente Quando chegar eu volto com vocês Gente, pausa pra mostrar pra vocês Como é que o pessoal Trouxe as coisas aqui pra cima Porque assim Quando a gente sai É o jeito mais prático Que tinha aqui nessa casa Porque assim Quando a gente sai com o Davizinho A gente tem que trazer Tipo assim Todas as coisas do Davizinho Então tipo assim A gente literalmente Trouxe todas as coisas do Davizinho Não, o elevador trouxe pra gente O elevador subiu, gente Tipo assim Tava osso de trazer as coisas do Davizinho A gente trouxe uma casa Literalmente Parece que a gente vai passar Tipo uns 3 meses Morando aqui com eles Ai, gente Puxa, mamãe já tá passando aqui Né, mamãe? Leva pra lá A mamãe da Ivy já tá levando o resto das coisas Ô, ô, papai da Ivy Oi Ô, papai da Ivy Pra onde é que você tá indo, papai da Ivy? Eu tô indo descer Descer lá pra lá E as malas, papai da Ivy? Elas vão descer comigo Ah, tá Tudo bem Se você quer ficar com as malas, tudo bem Não, não, não Você não quer não? Não, não Acho melhor eu ficar com você É? É Mano, então se você puder levar lá pro quarto pra mim Eu? Você? Mas não dá pra sair por aí não Você vai bater com a cara no vidro É É melhor ficar aí, papai da Ivy Papai da Ivy tá trazendo as coisinhas, gente E agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai dar um banho no da vizinho no chuveiro mesmo Porque é pra agilizar o banhozinho dele Pra ele dormir bem tranquilinho, etc E amanhã a gente vem com um banhozinho 100% Que vai sair no próximo vídeo Que o papai da Ivy e a mamãe da Ivy vêm aqui E o banho de vocês? A gente não precisa, né? Porque a gente, tipo, já tem mais Mas hoje é sábado Mozinho, vamos ter que tomar banho Mozinho, volta aqui, Mozinho Então, gente, como eu tava falando O papai da Ivy e a mamãe da Ivy amanhã Vão ter um treinamento de 24 horas treinando Como ter, tipo assim Porque eles vão ter a Ivy Vocês vão ter que aprender a cuidar, tipo, da Ivy Porque eu não sei se fosse a gente cuidando da vizinha Eu sou profissional em tudo que eu faço Inclusive cuidar de filho? Mentira Talvez disso não seja profissional Porque seja a primeira vez Quem disse que eu não consigo? Olha aqui, ó É, a gente tá cuidando dela Já tem uma semana e ela ainda tá viva Olha Ela não tá se mexendo Então, gente, hoje a gente vai dormir aqui no quartinho da Ivy As coisinhas da Ivy estão todas prontinhas 100% ali lá também Então a gente vai dormir aqui, gente E acordar amanhã cedinho Bem de manhãzinha Porque esse garotinho aqui de mim acorda mesmo, né? E aí a gente vai arrumar todas as coisinhas, gente Pra começar os 24 horas de treinamento E etc Agora vamos caçar a mamãe do Davi Porque a mamãe do Davi sumiu, gente A mamãe da Ivy tá aqui, ó A mamãe do Davi já apareceu Aê, o papai da Ivy já tá levando as coisinhas Aprende, viu, papai da Ivy? Que você vai carregar isso aqui lá pra baixo E aqui pra cima Vocês vão morar aqui quantos anos? Tipo assim, só uns três, né, mozinho? Tipo, de leves Mozinho, eu pensei que era só alguns dias Que tanto coisa é essa Pergunta pra você, pega, mozinho Pra você que trouxe O Davi precisa de tudo isso Se tu diz, tá visível Então, gente Agora a gente vai dormir Porque amanhã de manhã a gente vai tomar um cafezinho Aí vai começar às 24 horas E vai começar com vocês amanhã de manhã, tá bom? E, mozinho Amorzinho, vem cá, vem cá Até depois, gente Chegando o dia E, gente, já estamos chegando no final do vídeo Já estamos com o Davizinho aqui Com o look completo E estamos com os papéis da Ivy É óbvio que eu tô treinando Você não me segurou o filho? Não Ah, é, tá porque você não teve ainda, né? Tá assistindo Você tem um ponto E eu acho que a gente teve uma ideia muito boa, amorzinho Qual, amorzinho? No próximo vídeo, gente Que vai sair depois desse daqui Esse aqui vai sair antes, né? O outro vai sair depois Não sei, mozinho Esse vai ser o vídeo 24 horas treinando mamãe Você quer que esse saia antes, mozinho? Esse vai sair antes, gente Então esse sai antes, mozinho? Então o próximo vídeo, gente Vai ser o 24 horas treinando mamãe Assim, eu vou acompanhar, lógico 100% totalmente Você não confia em mim? Claro, você vai ser mãe A gente confia Eu não Mas tudo bem Vamos continuar o vídeo Nossa Tipo assim, desculpa Eu tenho medo Tá bom, gente Tô me retirando E o Davi vai Não, bota aqui com o meu filho Gente, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se você comecei Se você comecei Ah, você perdeu Vou junto, Davi Vai, eu me perdi Então, ela já voltou Acho que agora eu tô calma Tô restabelecida Se você gostou Comenta aqui embaixo Se você não gostou Comenta também E aguardo o próximo vídeo Que vai ser 24 horas Treinando uma mãe E um grande beijo Da família Fofoquito E até o próximo vídeo